Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Conforme me pediram, desde ontem já estão falando, olha professora, já que não vai ter, que a prova foi adiada, então vai dar tempo de você fazer uma nova turma para o curso técnicas de redação para o concurso público? Sim, dará tempo, né? Eu atendi aí aos pedidos. Nós tivemos um curso técnicas de redação, que foi uma turma na semana e uma turma no final de semana, nós tivemos aí 100 alunos, 90 e poucos alunos, quase 100, 98 alunos que nós pudemos atender no primeiro curso. E assim, foi muito produtivo, tá? O curso foi muito produtivo, nós tivemos professores com grandes revoluções, então nós tivemos três lados aí, né? Professores que já escreviam bem e se aperfeiçoaram e conseguiram no final do curso a nota máxima. Professores com medo de fazer a redação, né? Morrendo de medo de fazer a redação. E daí foi, foi progredindo, progredindo, tiraram uma nota baixa na primeira, foram se dedicando, foram treinando e conseguiram uma nota alta no final do curso, então houve um progresso. Teve aqueles que iam desanimar, não consigo, não consigo, ficaram no reforço da redação e progrediram, tá? Então, assim, o curso ajuda muito, gente. O curso realmente ajuda muito. Por quê? Porque a redação é corrigida conforme os critérios da VUNESP. Então, não é corrigida de qualquer forma. Deixa passar. Não, é corrigida conforme os critérios. Quais são os critérios de correção da VUNESP? Tema, estrutura e expressão, tá? Então, a redação é corrigida por seis especialistas, né? Cada um, porque quando a redação vai pra correção, quando vocês passam lá na prova, vai pra correção, é uma banca examinadora que corrige. E é assim que nós fazemos também com as redações dos nossos professores. Nós corrigimos conforme passo a passo. Então, são seis professores especialistas na banca que fazem a correção da redação de vocês. E é olhado tudo, gente. É olhado se você fugiu do tema, é olhado se você tem coerência, coesão, se você tá fazendo a concordância verbal e nominal, sua ortografia, sua caligrafia, separação de sílaba, tudo, tudo é verificado. Se a sua redação tem 20 linhas no mínimo, 30 no máximo, tá? Porque 7 elimina o candidato, 15 tira ponto. Então, nós trabalhamos com a estrutura 20 linhas no mínimo, 30 no máximo, tá? Introdução parágrafo único, desenvolvimento no mínimo 2 parágrafos, conclusão parágrafo único. Então, a gente segue exatamente os critérios. Esse curso técnicas de redação não é só pra Guarulhos, é pra qualquer professor, pra qualquer concurso, tá? Nós temos técnicas de redação pra outras áreas também, polícia, outras áreas. Mas aqui eu estou falando especificamente para professores. Nós, esse curso técnicas de redação é pra qualquer município, gente, que vai cair a redação também. Seja a VUNESP ou outra organizadora, não tem problema. Zambini, RBO, IBAN, não importa, tá? Porque as técnicas de redação, elas servem pra qualquer concurso público que caia a redação, tá? Nós estamos falando VUNESP, mas ela serve pra qualquer... Porque a estrutura é a mesma, é só questão de treino. Então, esse curso vai servir, pra quem me perguntou, vai servir pra Guarulhos, quem for fazer redação em Guarulhos, quem for fazer redação em Moji, Moji Iguaçu, Moji das Cruzes, Jundiaí, Marília, Carapicuíba, enfim... Todos os concursos públicos pra professor que solicitarem a redação serve este curso, tudo bem? Vamos lá. As redações serão corrigidas por seis especialistas de concursos, conforme os critérios da VUNESP, tá? A gente fala critérios da VUNESP, mas serve pra outras organizadoras também. O que vai ser corrigido? Tudo. Tudo que estiver dentro do tema, tudo que estiver dentro da estrutura, tudo que estiver dentro da expressão. Isso nós explicamos tintim por tintim no primeiro dia de aula, tá? O aluno já fica sabendo o que vai ser corrigido, como que vai ser corrigido, a gente explica no primeiro dia. Temas das redações a serem estudados, a serem corrigidos. Cada aluno, professor aí, vocês terão direito a enviar cinco redações conforme o curso. Nós escolhemos esses temas, mas eles podem ser mudados, acrescentados, né? Com outros temas. Nós escolhemos estes, né? Que, por exemplo, Jogos Eletrônicos caiu, foi o último tema do concurso de Guarulhos. Na prova de 2016, foi o último tema que caiu, tá? Então, nós escolhemos esse porque caiu. Eles dão três textos pra serem analisados, pra depois você fazer a redação, tá? Escolhemos esse porque foi o último tema. Bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, nós colocamos também porque foi tema de outra prova de outro município também. Então, achamos importante trabalhar algo também fora da educação, né? Porque nós não sabemos. Esperamos que a redação seja dentro do tema educação. Mas, se cair alguma coisa à parte, vocês devem estar preparados para, ok? O primeiro tema aí, nós acreditamos que se a prova, a redação foi rodada recentemente, pode cair o tema do que nós estamos passando neste momento, o país inteiro, né? A educação em tempos de pandemia, esse tema, ou coronavírus e a educação, que tem tudo a ver, né? Tudo foca a educação, a distância, depois que as aulas presenciais foram paralisadas. Então, tem tudo a ver este tema. Nós colocamos também o tema BNCC na educação infantil e fundamental, tá? Os QSN não vão cair, né? Por exemplo, na prefeitura de Guarulhos, concurso passado caiu muito QSN. Como eles estavam reformulando, não caiu no edital desta vez, então, com certeza, eles vão colocar o currículo conforme a BNCC. Então, achamos legal colocar, até como uma forma de estar estudando o conteúdo novamente, colocando como tema da redação BNCC na educação infantil e fundamental. Também colocamos como tema os maus tratos envolvendo crianças e adolescentes, porque nós estamos vendo tantos casos, né? Menino no barril que foi encontrado aí, né? Maltratado, desnutrido, enfim. Nós colocamos também, porque tem tudo a ver com a educação, porque a escola deve informar os casos, né? De maus tratos envolvendo os alunos para o conselho tutelar. Então, é um tema que vai envolver escola, vai envolver família, vai envolver o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vai envolver as funções do conselho escolar, né? Então, acho que é um tema bastante importante aí para vocês treinarem. Enfim, esses serão, podem ter algum, pode haver alguma alteração. Mas, a princípio, esses serão os cinco temas que vocês vão estudar nessa nova turma do curso Técnicas de Redação para Concurso. Esses cinco temas, conforme o curso, vocês vão treinar. Depois, né, de algumas aulas, começam os treinos. Vocês vão enviar cada redação, né? Não tudo de uma vez, né? Vamos estudar passo a passo, nós vamos mostrar como montar a redação. Não, não é simplesmente, façam aí, não. Nós ensinamos passo a passo como você desenvolver a redação, como deve ser sua introdução, seu desenvolvimento, sua conclusão, enfim. Aí, depois disso, vocês vão enviar, sim, começar a enviar as redações para o e-mail específico para isso, que é este daqui. É este e-mail que vocês vão estar enviando suas redações para que sejam corrigidas, tá? O início do nosso curso, dessa nova turma, não importa se é PEI, não importa se é PEB, tá? Redação é para todos, tudo bem? Tem professores que vão fazer outras redações também, outros concursos. A turma será ao sábado, 14h30 às 16h30, tá? Ao sábado. Mas, assim, quem não pode assistir a aula ao vivo no sábado, não tem problema, porque a aula também é gravada, tá? Quando você pode assistir aos sábados, você assiste a aula ao vivo. Quando não pode, como a aula fica gravada, qualquer dia do final de semana, qualquer dia da semana, você pode abrir lá e você assistir a aula, tá? Porque elas ficam gravadas, então não tem problema. Ah, para mim não dá de sábado, tá? Na semana não terá turma à noite, porque nós já estamos com turma de motorista para Guarulhos, né? Para quem vai prestar o concurso de motorista, já estamos com turma. Estamos com turma aberta para Carapicuíba, né? Professor de Carapicuíba, que começa no dia 9 de semana também. Nós estamos com turma técnica de redação para a polícia. Então, assim, este ficou para sábado. Mas, aqueles que não podem participar ao vivo no sábado, não tem problema. As aulas ficam gravadas, tá? Teoria e prática, ok? As primeiras aulas são mais parte teórica e um pouquinho de prática, mostrando como montar a redação. E depois ficam as práticas, porque vocês vão ter... Nós vamos explicar tema por tema como montar, vocês vão começar a praticar. Só aprende a fazer redação praticando. É a mesma coisa de uma língua estrangeira. Ah, eu não sei o inglês, fiz o curso. Você só vai aprender se você praticar, né? A mesma coisa da redação. Cada redação que você faz, você treina, vai melhorando a cada dia, tá? Nós esperamos. Nós damos a tabela das notas para vocês. Então, é extremamente satisfatório, satisfatório, regular. Então, assim, vocês têm essa tabela para seguir, para vocês verem como que vocês estão indo. As devolutivas dos professores não vem só com a nota que você recebeu. Vem com os comentários, o que você precisa melhorar na sua redação. Olha, você está errando a concordância aqui, aqui, aqui. Ah, você está... Então, é bem explicadinho aí para não ter dúvida. Tudo bem? As inscrições. O curso começa dia 13. Porém, as inscrições... Até o dia 10 de março, vocês podem se inscrever. Ah, pelo WhatsApp? Não, por este e-mail que está aqui. Este e-mail, vocês vão mandar a inscrição. Ó, quero participar do curso técnicas de redação. Vocês vão mandar por esse e-mail. Ok? Quando iniciarem as redações, a entrega das redações, também será pelo mesmo e-mail. Pagamento pelo mesmo e-mail, né? Eles vão mandar, como vocês vão efetuar, pagamento. Pode ser boleto, cartão, lá pelo PagSeguro. Eles enviam para vocês. E o comprovante, vocês tiram a foto também, manda neste e-mail. Então, é tudo concentrado neste e-mail, para não misturar com outros cursos, outras coisas. Nós temos vários e-mails de outras coisas, né? Certificado, redação, inscrição para curso. Então, assim, para não misturar as estações. Este é o e-mail que vocês estarão em contato direto, tá? Este e-mail é para escrever, para pagar, para enviar a redação. É tudo por este e-mail, ok? Um preço razoável aí para vocês, né? Porque serão cinco redações corrigidas, né? No curso anterior, eram dez redações, tá? Neste, vai ser só cinco redações. Mas, nós analisamos os temas e esses temas são próprios para o curso de vocês. Tudo bem? Por quê? Serão cinco para dar tempo de todo mundo ter a devolutiva, porque nós não sabemos ainda qual será a nova data da prova. Então, para não correr risco, nós deixamos só esses cinco temas, que é o suficiente para que vocês aprendam a redação e tenham uma boa classificação. Lembrando, gente, é de extrema importância este curso. Assim, ah, você não quer fazer o curso? Não tem problema, tá? Mas, é de extrema importância que você estude redação de alguma forma. Porque não adianta passar na prova objetiva. Você tem que ir bem na redação. Você passa na prova objetiva, eles vão corrigir sua redação, mas se você não for bem na redação, já era, tá? Tem que passar bem nos dois. E um detalhe importante, por que eu estou pegando no pé para que vocês treinem em redação? Por exemplo, vou falar de Guarulhos, mas serve para qualquer concurso aí. Ir bem serve para qualquer concurso. Agora, especificamente para Guarulhos. Se você vai prestar a prova de PEB Guarulhos, o que eles vão fazer? Eles vão corrigir as 300 primeiras redações. Os 300 primeiros classificados para o concurso. Então, não é de todo mundo. Vocês têm que estar entre esses 300. Mas, isso não significa que esses 300 vão ter uma boa redação. Tá? Então, eles vão corrigir as 300 primeiras que passaram na prova objetiva. Aí, essas 300, tem que ver se os 300 foram bem na redação. Se não, vamos supor, metade foi mal. Aí, continua eles chamando conforme a classificação que vocês ficaram. Até eles completarem o número exato. Tá? A mesma coisa vai acontecer para a prova de PEI. Só que a prova de PEI, eles vão chamar mais pessoas para corrigir. Então, na PEI, eles vão chamar os mil primeiros colocados, bem classificados no concurso, na prova objetiva. Aí, eles pegam esses mil que foram bem na objetiva para corrigir a redação. Mesma coisa. Pode ser que esses mil tenham sido, tenham ido bem na redação, como pode metade cair na redação. Aí, eles chamam mais 500 pessoas para corrigir a redação. E assim por diante. Sempre seguindo a classificação. Então, a classificação é tão importante quanto. Ok? Então, por isso que eu pego bastante no pé. O pessoal estuda tudo e esquece da redação. Ah, eu estudei BNCC, professora. Eu estudei legislação, eu estudei português, eu estudei matemática, eu estudei legislação federal, municipal, eu estudei autores. E a pessoa esquece que existe a redação, que é tão importante. Tá bom? Então, tem aí uma oportunidade para vocês que me perguntarem. Eu estou recebendo muitas mensagens. Por quê? Eu havia prometido assim, né? Boca, né? Boca. Porque é assim. Havia uma turma em andamento do preparatório para o concurso, técnicas de redação para concurso. Já tinha uma turma em andamento, já estavam com 100 alunos. Aí o pessoal quis entrar na metade do curso. No final do curso, eu falei, não, não dá. Não dá, porque daí você perde conteúdo, tem que estudar direitinho, não dá. Aí eu disse, se por acaso, olha a boca, hein? Não é que eu gorei não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu falei, se por acaso, a prova for adiada, ou assim, não tinha nem sido marcado ainda, dá. Se trocar a data da prova, aquela coisa toda, aí dá para montar uma nova turma de técnica de redação. Agora, se a prova for dia 7, dia 14, não dá para montar, porque já está em cima, não adianta que não dá tempo de corrigir as redações. E daí, como a prova foi trocada, então agora dá para ter essa nova turma, dá para vocês treinar em redação e nós corrigirmos e enviarmos para vocês a devolutiva. Tudo bem? Então, aí está mais essa oportunidade, técnicas de redação para concurso de professores, qualquer região. Tudo bem? Um abraço aí e até a próxima.